Vira e mexe a gente se depara aí com alguém que tá passando por um problema que é o seguinte, é esse programa que eu vou te falar aqui. Cara, eu tô com o meu cachorro de boa aça e de repente ele vem e me morde. Kleber, por que que o meu cachorro me morde, né? Por que que o cachorro morde o próprio dono? É disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. E antes de qualquer coisa, feliz ano novo, não sei se você tá ligado, se tá ligada, mas esse é o primeiro vídeo do ano de 2022. Não, não é não. Eu vi o primeiro vídeo do ano, foi aquele dos seis produtos. Então, aquele vídeo tava pronto em 2021, eu só coloquei ele, agendei, né? Mas esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2022. Então, pô, feliz ano novo aí, dá tempo ainda de desejar feliz ano novo, feliz ano novo aí pra você. Cara, meu desejo de coração, assim, não só pra mim, né? Tô falando não só pra mim pra você entender a importância do que eu vou te falar, mas pra você também, é que 2022 seja um ano que não seja o fechamento da trilogia, né? Qual trilogia? 2020, 2021, que você sabe o que aconteceu, né? Esse negócio aí, que não seja só o fechamento, mas que seja um ano de realmente... Seja um ano que realmente traga mudanças positivas, que a gente consiga equilibrar melhor as nossas vidas, não só ficar enfocado em trabalho o tempo inteiro, né? Que acho que teve muita gente que passou pelo que eu passei, de ficar enfurnado em casa, só sair pra trabalhar e voltar pra casa e continuar trabalhando. Então, que seja realmente um ano que traga grandes mudanças, que a gente consiga ter mais equilíbrio nas nossas vidas, né? Ficam os votos aqui pra que isso aconteça de muito positivo pra você também. E se a ideia é ter equilíbrio na vida com o seu cachorro, tá no lugar certo, é comigo mesmo, vamos falar sobre esse negócio de cachorro morder o próprio dono. E aí eu vou te falar dos motivos, né? Quais são os principais motivos? Quais são as principais ocorrências? O que você tem que fazer pra lidar? Se você tá passando por esse problema aí, eu quero te explicar algumas medidas que você pode começar a colocar em prática aí pra que esse comportamento pare de acontecer, que primeiramente diminua a frequência com a qual ocorre. E inclusive é um tema que pra mim é nostálgico, porque eu comecei a trabalhar com cães porque o Andy me mordia, né? Você sabia disso? Você tá chegando aqui de paraquedas? Tá vendo o primeiro vídeo aqui do canal pela primeira vez? Eu sou adestrador porque é o Andy, minha cachorrinha, me mordia. Então pra mim é um pouco nostálgico e eu falo com bastante propriedade, né? Tive que estudar o assunto, continuo estudando o assunto e vou dividir aqui com você as causas e as possíveis soluções. É óbvio que não vai servir pra todo mundo. Depende muito da profundidade do problema, depende muito de como tá a relação aí entre você e o seu cachorro, como o seu cachorro te percebe. Tem várias questões a respeito disso, né? Então talvez o vídeo não sirva pra todo mundo, mas eu acredito que vai servir pra grande parte das pessoas que assistirem até o final vão conseguir entender. E é isso. Antes da gente falar do vídeo, isso que eu vou te falar é importante, não pula não, tá? Tem umas mudanças pra esse ano de 2022 aqui no canal, né? A primeira delas é que eu fazia dois vídeos por semana e comentei, né? Que trabalhamos para um caramba, eu também. Então, cara, eu preciso trazer um pouco mais de equilíbrio. Então tá uma boa notícia e uma notícia não muito boa. Vamos começar pela não muito boa. Agora vai ser vídeo uma vez por semana aqui no canal e esse vídeo uma vez por semana vai liberar primeiro pro clube de membros e no dia seguinte pra todo mundo, né? Pra todo mundo que tá inscrito no canal. Então se quiser saber antes de todo mundo aí qual é o tema do vídeo, assistir antes de todo mundo, se inscreve aí, R$4,99. Além de todo o conteúdo exclusivo lá, acesso a todas as gravações, tem mentoria de filhotes, tem mentoria sobre reatividade, tem curso básico de cachorro, enfim. Uma porrada de coisa lá, depois dá uma olhada nas playlists aí. A boa notícia é que vai ter só um vídeo por semana, porém, agora a gente vai ter lives quinzenais. Olha só que interessante. E quem vai definir os temas das lives? Lógico, eu e você juntos, né? Mas, por exemplo, uma forma de você definir o tema da próxima live é dizendo aqui nos comentários o que você gostaria que eu abordasse ao vivo aqui no canal contigo. Se você escrever aí e um monte de gente também sugerir esse tema, eu vou fazer aqui e vou agendar para a gente fazer essa live. E te aviso aí, se inscreve no canal para você saber quando a live for para o ar. E outra forma de você definir os rumos aqui das lives é engajando nesse vídeo ou nos próximos que acontecerem. Então, por exemplo, vamos dizer que esse vídeo aqui, meu cachorro me morde, ele é muito relevante para você. O que você tem que fazer? Curtir, comentar, compartilhar. Quanto mais gente curtir, compartilhar, comentar, mais engajamento tem o vídeo. Então, esse vídeo se torna mais relevante nas métricas do YouTube e eu consigo saber olhando as métricas no meu canal. Então, eu vou agendar para fazer essa live sobre esse tema aqui. E isso vai rolar com todos os vídeos, tá? O vídeo foi relevante para você? Você curtiu, queria saber mais? Comenta, compartilha, chama os amigos, marca todo mundo aí para vir, manda por e-mail, WhatsApp e tudo mais. Ou então, só sugere temas aí e é isso. Deu para entender? Beleza? Então, tá bom. Então, vamos lá. Cara, o que faz o cachorro morder o próprio dono? A primeira coisa que você precisa entender é que existem fases de desenvolvimento na vida do cachorro. Todo cachorro, todo 100%, começa mordendo os próprios donos. Por brincadeira, né? Por brincadeira, porque os dentes estão crescendo, a gengiva incomoda, sente dor. É a forma dele de se comunicar, é a forma do cachorro experimentar o mundo. Inclusive, o livro da Alexandra Horowitz, já falei várias vezes desse livro aqui no canal, ela brinca que as coisas no mundo do cachorro têm três utilidades. Serve para morder, serve para comer ou para deitar em cima. Não serve nenhum dessas três? Então, não serve para nada. Então, só tem três utilidades. Então, você, tutor, às vezes serve para deitar em cima, né? Mas serve para ficar mastigando, para ficar mordendo. É a forma que o cachorro, é a forma primária, digamos assim, com a qual o cachorro interage com o mundo. E aí, morder os tutores é parte de um aprendizado de habilidade social. Mas, além de ser parte do aprendizado de habilidade social, também vem muito relacionado nessa fase a questão da frustração. Aprender a lidar com a frustração. E aí, eu explico isso melhor no curso, tá? No Melhor Tutor do Mundo, eu explico isso melhor. Mas, aqui, só vamos ficar com a parte mais simples do conhecimento. Então, todo cachorro passa por isso. Basicamente, todo tutor passa, em maior ou menor grau, por essa questão do cachorro morder o próprio tutor. Então, até aí, não tem problema nenhum, porque isso é normal. Lógico que não é gostoso, mas é normal. Quando que se torna, de fato, um problema o cachorro que morde os próprios tutores? Se torna um problema quando é o que, exatamente, o quadro que eu passei com a Wendy. Cara, olha só que louco, né? Como eu falei, eu não era adestrador. Então, tinha muito mimo, tinha muita entrega de coisas que eram para comportamentos inadequados. E, ao mesmo tempo, tinha muita briga. Eu achava que o comportamento era inadequado. E aí, eu vi lá o vídeo da punição. E falei, é isso aqui que tem que fazer, né? 240 mil inscritos. O cara deve saber o que está falando. Fui fazer, cagada. Então, de um lado, muito mimo. O que é mimo, Kleber? Altas recompensas para pouco autocontrole. Entende isso? O cachorro não fez nada de espetacular. Ganhou uma recompensa altíssima. Uma comida diferente. Uma interação fora de hora com outro cachorro, com visita e por aí vai. Só para ficar dentro de algumas métricas, tá? E, por outro lado, fez alguma coisa inadequada. Puxão de guia, borrifão de água, barulho da latinha. Jogar a garrafa d'água perto do cachorro para ele assustar. E achar que, quando ele faz aquilo, acontece alguma coisa ruim na vida dele que não está relacionada a você. Olha que bizarro, né? E eu fiz muito dessas coisas. Doido te falar isso, né? Muito doido, mas, pois é. Mal orientado, paguei o preço. Qual foi o preço? Criei um cachorro que, neurologicamente, era muito confuso. A Wendy. Então, eu não sabia o que ia acontecer. Não saber o que vai acontecer no dia, ou nas interações, ou nos possíveis momentos de interação com o tutor, gera um negócio chamado imprevisibilidade. Que, por sua vez, traz insegurança. Insegurança é uma coisa que o cérebro do cachorro combate a todo momento. O cachorro não quer se sentir inseguro. Quem quer, né? Você gosta? Ninguém gosta. O cachorro também não gosta. Qual é a forma primária com a qual o cachorro lida com a insegurança? De modo geral, essa forma primária está muito relacionada com o nível de autocontrole da época em que ele deveria ter sido ensinado a se controlar para não morder. Exatamente. Quando ele era filhote. Então, tinha lá o comportamento de morder você tutor, você tutora. Não foi ensinado. Despertou ali um grau de frustração. Vai guardando. Agora, é um cachorro adulto que foi punido. Quando é punido, se sente inseguro. Começa a se perceber inseguro nesse relacionamento. Dispara novamente o gatilho de quando esse cachorro era filhote. Que ele tinha que lidar com a frustração. Nesse momento, a frustração da punição, a frustração da insegurança. As coisas andam juntas no cérebro. Eu estou simplificando a conversa porque ela é muito mais complexa. Comportamento de morder associado à emoção frustração. O nível de autocontrole volta nesse momento junto com a emoção de frustração com o comportamento de morder. O nível de autocontrole, sim. O nível de autocontrole daquele momento de vida desse cachorrinho que está mordendo. Então, ele era um filhote que mordia. Agora, ele é um adulto que morde para valer. Ele não está mordendo mais para brincar. Ele morde porque ele está frustrado. Ele morde porque ele está inseguro. Então, esse contexto de punição com mimo provoca muita insegurança no cachorro. E a insegurança aciona o gatilho emocional da frustração. Então, dispara o nível de autocontrole. Isso é que dá para chamar de nível de autocontrole, que é zero. Então, não é um nível de autocontrole. E junto vem o comportamento direcionado de morder os tutores. Beleza? É mais ou menos isso, linha gerais. Todo cachorro morde quando frustrado? Não. Porque isso também depende do traço de personalidade. Isso eu falo pra caramba dentro dos cursos. Vai ter um outro vídeo aqui complementar. Provavelmente na semana que vem ou na semana seguinte falando sobre personalidade. Fica a dica aí pra você comentar, compartilhar e tal, tal. Pedir. Se esse tema te interessa, eu venho aqui pra gente fazer live. Então, isso depende muito da personalidade. Depende de muitas outras variáveis. Depende do quanto o dia do cachorro é estressante, a dinâmica. Se tem o equilíbrio dos cinco pilares. Se não tem. Se tem muita exposição social além daquilo que ele aguenta. Ou se tem abaixo daquilo que ele demanda. Enfim, muitas outras variáveis. Mas, vamos agora falar de como lida com essa questão da mordida. Primeira coisa que você precisa entender, então. Se você está falando de um cachorro que morde, provavelmente ele tem um traço de personalidade que a gente chama de combatividade. Quando algo iminentemente ruim acontece na vida dele, a reação primária dele não é abaixar a cabeça e mostrar sinal de apaziguamento. Não. A reação primária dele devido ao traço de personalidade é ir pra cima do negócio. Vamos só resgatar um ponto importante. O cachorro nasce basicamente com três opções. Lutar, fugir ou paralisar. Não é uma opção fugir pra um cachorro que é combativo. Afinal, ele está dentro de um ambiente que ele está preso. Paralisar não é uma opção. Por quê? Porque ele já tentou isso em algum momento no passado e não colheu bons resultados. Às vezes você foi na direção dele, intensificou ali a percepção de alerta de que algo ia acontecer, insegurança, imprevisibilidade. Você foi na direção dele. Então, ficar paralisado não é mais uma opção. Logo, a combatividade, a agressividade se torna a opção mais viável pra esse cachorro. Então, feito esse parênteses da explicação do cérebro reptiliano, uma parte do cérebro que guia essas três premissas básicas. Vamos entender, então, brigar com esse cachorro, falar não, ser mais firme, punir. Qualquer tipo de estímulo que seja percebido como aversivo pra esse cachorro, não vai fazer ele diminuir o comportamento. Não vai fazer ele abaixar a intenção dele de morder. Ao contrário, vai acontecer o que a gente chama no adestramento de escalar o comportamento. Então, esse cachorro tende a ficar cada vez mais agressivo quando ele não se sente respeitado, quando ele se percebe punido. Quando ele percebe a iminência de um estímulo aversivo. Então, esquece esse negócio de ficar brigando. O que eu ensinei pra Wendy que foi, assim, uma mudança da água pro vinho? Toda vez que ela me mordia, eu parava de interagir. Então, ignorar passa a ser uma boa opção. Simplesmente dar as costas. Kleber, é impossível. Eu sei que é difícil. Eu sei que é bem difícil. Porque você também vive com essa percepção de insegurança. Você não sabe quando o teu cachorro vai te morder. Você não sabe se ele vai te morder forte, se vai machucar. Você não sabe se você tá fazendo alguma coisa, vai pisar nele e ele tá por perto. Você pisa nele sem querer e ele devolve uma mordida, cai a panela de água quente na cabeça dele. Ele vem e te morde de novo. Eu sei que é muito difícil. Mas ignorar passa a ser uma boa solução. Porque esse cachorro vai ter que aprender a lidar com a frustração de dentro pra fora. Então, ele mostrou um comportamento inadequado. E a consequência desse comportamento inadequado é que ele perde a atenção que pra ele é relevante. Entenda que o cachorro depende de você. Então, a sua atenção, seja na forma de briga, seja na forma de mimo, na forma de carinho, é uma premissa importante na vida do cachorro. Quando ele tem que lidar com essa questão de ser ignorado, ele tem que aprender a gerir a frustração de dentro pra fora. Pra alguns cães, isso pode ser o suficiente. Pra outros, mais dá pra virada. Então, com a vida um pouco mais desequilibrada, talvez seja interessante você colocar um pouco de manejo de ambiente. Então, fez um passeio legal com teu cachorro, que tal deixar ele agora limitado no espaço pra diminuir a probabilidade da ocorrência de mordida? Essa é uma premissa que pode ser fundamental pra alguns cães. Se tá falando, de repente, de um dogue alemão, de um pitbull, cães de maior porte com a mordida mais forte, cara, não dá pra ficar arriscando. Então, o manejo de ambiente bem preparado, bem estruturado pra esse cachorrinho descansar ou canalizar o estresse dele pra recursos que sejam apropriados pra um cachorro, pode ser uma medida realmente muito eficaz. Tende a resolver, em grande parte, a questão dessas mordidas. Uma outra questão que também faz os cachorros morderem é quando eles se percebem fisicamente vulneráveis. E aí, pra isso, lá dentro do curso, também explico a questão da indução de relaxamento. As massagens que a gente promove no cachorro pra estimular pontos de tensão, pra trazer consciência de corpo. Cara, isso muda a vida. Meu, se tiver uma coisa que você tem que aprender aqui, desse vídeo, que você pode levar pra tua vida inteira, pra esse cachorro que você tem, pros próximos cachorros que você vier a ter, indução de relaxamento, massagem. Cara, isso muda o jogo de uma tal forma que você não acredita. Eu não teria nem como te explicar. Aliás, eu tenho como te explicar. Por exemplo, indução de relaxamento ajuda a lidar com a percepção de vulnerabilidade, ajuda a lidar com aspectos sociais, ajuda a desenvolver habilidades de comunicação, ajuda a desenvolver consciência de corpo pra treino, ajuda o cachorro a lidar quando ele se sente ameaçado por estímulos externos, tipo fogos, trovão, chuva, essas coisas que normalmente o cachorro se assusta, e sente ou medo ou pânico mesmo. Meu, indução de relaxamento é uma das coisas mais importantes de trabalhar com todo e qualquer cachorro. Então, essa é uma premissa que você também precisa conhecer. O ideal seria aprofundar, então, né, de novo aí resgatando de propósito, que já que mudou o canal, você não é obrigado a saber, você pode comentar e pedir pra fazer live a respeito desse tema. E um outro ponto que ajuda aí também os cães mais combativos a diminuir a frequência e de fato eliminar ao longo do tempo a questão da agressividade, é você ensinar os gestos de apaziguamento. O que são gestos de apaziguamento? Gesto de apaziguamento e de afiliação, diga-se de passagem. Apaziguamento é evitação de conflito. Afiliação é reforçar o laço afetivo. Então, a primeira coisa é o cachorro ter um relacionamento. Se ele não tem relacionamento, não tem que ser reforçado do ponto de vista de relacionamento. Isso faz parte da linguagem corporal de cachorro. Alguns vêm com incríveis habilidades sociais, outros vêm com menos. Depende de raça, depende de genética, com muitas variáveis. Mas o que é um gesto de apaziguamento? É quando o cachorro está encarando um outro cachorro e ele se sente ameaçado, ao invés dele crescer o corpo, ele abaixa e fareja, ele quebra a atenção visual e vai se ocupar com outra coisa. Isso é um sinal de apaziguamento, isso evita conflito. O que é um gesto de afiliação, por exemplo? Para o Andy, eu ensinei assim, ó. O gesto de afiliação é, por exemplo, vir assim, ó, e ficar lambendo por baixo. Sabe quando o cachorrinho se posiciona embaixo de outro cachorro e fica meio que lambendo assim? Isso é um sinal de afiliação. É linguagem corporal de reforçar laços afetivos. Como é que você ensina isso? Eu ensinei para o Andy, por exemplo, quando ela me mordia, eu ignorava por 5 segundos, né? Para ignorar por um dia, né? Isso é importante de falar, né? Para ignorar uma semana e meia. Ignorava por 5 segundos, depois voltava perto dela, sentava no chão, ou sentava onde eu estava sentado, colocava a mão na frente dela, falava, pede desculpa. Óbvio que ela não sabia o que ia pedir desculpa. Mas quando eu colocava a mão assim, ela via e me lambinha. Lambinha. Quando eu colocava a mão fechada na frente do focinho dela, ela vinha e me lambia. E aí eu recompensava ela com carinho e voltava a dar atenção e redirecionava o estresse. Olha só que interessante. Para alguns cães, só dessa forma não vai ser suficiente. Talvez você precise de um processinho de treino, né? Fracionar o comportamento de colocar a mão na frente do cachorro, porque alguns, inclusive, podem ver como um sinal de agressividade. A mão fechada na direção do focinho deles. Então, como eu falei, depende muito do relacionamento, depende do cachorro, depende do equilíbrio da vida dele, depende de várias outras premissas. Mas, se você precisar treinar, também tem o convite aí para você conhecer o melhor tutor do mundo ou comentar aí, eu venho e explico isso melhor numa live, fraciono a construção desse comportamento para você. Tudo que você vai ensinar na vida do seu cachorro precisa ser fracionado. Quero ensinar o meu cachorro a abrir a geladeira, pegar a lata de cerveja e trazer para mim. Ele não precisa abrir porque é um pouco exagerado esperar demais de um cachorro. Isso tudo é fracionado. São várias etapas de comportamento e são possíveis de serem construídas. Beleza? Esse vídeo fez sentido para você? Você quer que a gente aprofunde isso numa live? Você tem que comentar, compartilhar, se inscrever no canal para saber se esse tema vier para uma live. Dá o joinha e, se possível, se fizer sentido para você, faz parte do clube de membros que os próximos vídeos chegam primeiro para você. Beleza? Espero que você tenha curtido. Um abraço. Bom 2022 para você. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui, inclusive nas nossas lives. E a gente se vê em algum desses momentos aí que a gente vai ter vários ao longo desse ano. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti